Como mobilizar pessoas em um ambiente tenso, tumultuado e cheio de mudanças? Como liderar pessoas relutantes em um momento que tem mudanças a todo momento? Como criar um ambiente de entusiasmo e de desenvolvimento contínuo? Bem comigo, eu vou te ensinar um pouquinho sobre os três mantas da liderança da Cobimax e você vai sair daqui desenvolvendo o seu time e criando resultados extraordinários. Vamos lá? Será a nossa melhor versão. Primeiro, direcione a visão. Drive the vision. É muito importante que você mostre para o seu time aonde eles precisam ir. Mas mais importante do que você mostrar aonde eles precisam ir, você precisa mostrar aonde eles estão. Antes de eu saber para onde eu vou, eu preciso saber aonde eu estou. Se eu não souber onde é que eu estou, vai ficar muito difícil de conseguir chegar aonde eu quero ir. Então, o primeiro ponto que eu quero que você já anote aí no seu cadeirinho, direcione a visão. Primeira coisa, mostre aonde seu time está. Segundo, mostre para onde você quer ir. E em terceiro, mostre qual o percurso de A até B. E quando você for mostrar o percurso, quero que você utilize essas seguintes palavras. O que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? E por que nós vamos fazer? Essas três palavras são super importantes para o seu time entender os motivos e automaticamente ir junto com você. Segundo, compartilhe conhecimento. O ser humano, ele ama aprender coisas novas. Então, é muito importante que você mostre para o seu time e também estimule junto com eles conhecimento. Você líder tem muita coisa para poder mostrar para ele de legal. Então, é importante que você utilize seu conhecimento e sempre, todos os dias, traga nem que se for 1% do seu conhecimento para eles. Lembre, seu pior conteúdo pode ser um conteúdo muito valioso para qualquer outra pessoa. Então, compartilhe. E terceiro, desenvolva e crie confiança. Para você poder criar confiança com o seu time, a primeira coisa que você precisa fazer, sabe qual é? É você conhecer o seu time. Conheça os filhos dele. Conheça as motivações dele. Conheça os medos. Conheça as experiências. E também, mostre suas experiências para ele. Eu acho que para criar uma confiança, você precisa tirar esse muro de perfeição e falar, olha, eu sou um ser humano também. Vem cá me conhecer. E depois que você conhece essa pessoa, você precisa também trazer oportunidades para ela. Então, a partir do momento que ela está trazendo resultado, por que não fazer ela participar de uma puxada? Ou ela dar um treinamento para o seu time? Você vai trazendo senso de confiança no trabalho que ela está fazendo. E automaticamente, você vai desenvolvendo ela também para ser um próximo líder, quem sabe, não é mesmo? Espero que tenha ajudado esse vídeo. E espero que você tenha aprendido aí um pouquinho mais sobre os 3 mantras que nos movem e que nos levam a alta performance. Vai com tudo. Seja Max. Tenha o DNA. E não esqueça. Respeita em primeiro lugar. Alta performance sempre. Tamo junto. Tchau, tchau.